Pessoal, vamos lá. Bem-vindos ao canal. Roger Machado e o assunto do vídeo. Não quero falar aqui se você é contra ou a favor do Roger. Não é essa a questão. A questão é que o Roger tem me incomodado por uma série de fatores. O principal desses fatores, e é isso que eu quero abordar nesse vídeo, é a teimosia do Roger com algumas coisas inacreditáveis. É uma teimosia que eu classifico como teimosia Celso Rothiana do Roger. O que era o Celso Roth? O Celso Roth era um sujeito que chegava nos clubes, chegava fazendo um bom trabalho e daqui a pouco ele pegava uma bola, uma bola de futebol, e dizia para as pessoas, isto aqui é uma caneta. E todo mundo dizia, não Celso, está enganado, isso é uma bola. Ele dizia, não, isto aqui é uma caneta. E ele teimava até o último dos seus dias que a bola de futebol era uma caneta. E é óbvio que ele era demitido sem conseguir provar, porque ele jamais provaria que uma bola de futebol era uma caneta. Porque não é. Mas ele queria provar que só ele estava certo e o planeta inteiro estava errado. Está acontecendo a mesma coisa com o Roger Machado e isso tem me incomodado muito. Onde é que está acontecendo isso com o Roger? Campas. Vocês podem dizer o seguinte, mas Cristiano, o Campas não é o bicho. Está bem, eu concordo com vocês. O Grêmio botou 20 milhões de reais no Campas, a maior contratação da história do Grêmio. O Grêmio não sabia nem qual era a posição do Campas, como até hoje não sabe. Dinheiro posto pela janela. Está bem, concordo com vocês. Agora, o Campas que jogava bem ou relativamente bem no Tolima da Colômbia ou os melhores momentos do Campas no Grêmio é o Campas jogando do meio para a esquerda. É o Campas da meia esquerda. Ah, mas ele é canhoto, ele corta para dentro e bate. O Campas não tem a jogada de cortar para dentro e bater. O Campas é um canhoto que prefere jogar na esquerda. É o estilo dele, é o jogo dele. Ele prefere jogar ali desde os tempos de Tolima. Só que o Roger botou na cabeça que o Campas é ponta direita. O Campas não é ponta direita. O Campas nunca foi ponta direita. O Campas não é ponta direita. O Campas nunca vai ser ponta direita. O Roger tem que colocar isso na cabeça. O Roger teve, está bem, era só o Glória de Vacaria do outro lado. Mas o Benítez não jogou merda nenhuma contra o Glória de Vacaria e foi colocado para jogar 20 minutos contra o Vila Nova três dias depois. Agora, o Campas, que jogou bem contra o Glória, jogou aonde? De meia pela esquerda. Aí o que fez o Roger contra o Vila Nova? Botou o Campas de ponta pela direita. É óbvio que deu errado e ele no intervalo do jogo foi obrigado a tirar o Campas, transformando o Campas em vilão. O Campas não jogou nada contra o Vila Nova. Nada, nada, nada. Tinha que sair mesmo, é verdade, concordo. Mas ele só não jogou nada porque, mais uma vez, o técnico o escalou fora do lugar. Então o Roger está com essa teimosia. O Roger está querendo colocar na cabeça das pessoas, tal qual o Celso Rotti queria fazer, que uma bola de futebol é uma caneta. Não é a bola de futebol é uma bola de futebol. A caneta é a caneta. O Roger precisa entender isso. O Campas é meia-esquerda. Pode ser até uma meia-esquerda ruim. Tá bem? Não estou discutindo isso. Mas ele é o meia-esquerda. Ele não é ponta-direita. Todo mundo sabe disso. Menos uma pessoa, que é o Roger. E o Roger quer provar que ele sozinho está certo e que o planeta inteiro está errado. O final dessa história, a gente já sabe qual é. É assim que terminavam todas as histórias do Celso Rotti, querendo provar que uma bola era uma caneta. Era tomando um pé na bunda e indo para o olho da rua.